Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 55 processos na terça-feira, 22 de fevereiro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe o trabalho do TCM nas redes sociais e no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Acompanhe o trabalho do TCM Notícias na TV Assembleia.